Subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia foi instalada hoje no Senado sob presidência do senador Confúcio Moura. Criada no âmbito da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, a subcomissão tem como principal objetivo analisar as propostas e debater os impactos da crise pandêmica na área educacional, acompanhando o planejamento e discutindo as iniciativas para o retorno seguro às aulas presenciais. O senador Confúcio Moura espera receber mais sugestões para serem incorporadas à comissão e transformar essas discussões em ações concretas o mais rápido possível. O objetivo dela é justamente ouvir em audiências públicas várias autoridades de como sair dessa situação, como nós recuperarmos o tempo perdido com as escolas fechadas, qual o valor econômico, o prejuízo que o país sofreu com aulas fechadas e os alunos desistindo e aqueles que não aprenderam por ensino remoto. Como fazer para o governo colocar a internet universalmente em todas as escolas brasileiras? Como também a aquisição de equipamentos da área de tecnologia nas escolas aparelhadas para poder dar dignidade pedagógica de ensino de qualidade a todos os alunos. Essa comissão entrará nas entranhas da educação e na pandemia. Isso é para, ao final, apresentar sugestões aos prefeitos, governadores e ao governo federal. O senador Confúcio Moura, como sempre, está corretíssimo na sua análise, na sua preocupação. É inominável o prejuízo que o país está tendo. E aí, trazendo para Rondônia, que Rondônia está tendo com as crianças fora da sala de aula. O atraso que isso está provocando, os prejuízos econômicos são terríveis, terríveis. E, lamentavelmente, o país... Isso não é só o Brasil, a gente sabe que isso aí também se estende para o mundo inteiro. E essa pandemia ainda vai continuar nos trazendo muitas preocupações e os reflexos dela realmente muito tristes. Lamentavelmente, esta é a verdade.